Eita, agora eu vou falar. Eu perdi. O que está acontecendo? É com a tarde a sua? Não! Fofocalizando-se! Vamos lá, pessoal. Flávio Rico, quando conta, vocês sabem. Especialmente de SBT, as fontes dele são muito boas. SBT e Recall pautando o Brasil. Pautando o Brasil. Flávio Rico está contando que o Fofocalizando, do jeito que está, não vai rolar em 2024. O programa vem sofrendo com baixos índices de audiência, ou então voltou a ser pauta da mídia por momentos polêmicos, como, por exemplo, com a harmonização facial de Stênio Garcia. Pois é, do jeito que está, em 2024 não vai entrar. Mas é o quê? É o xodó do Silvio Santos. Foi criado pelo patrão, que era fofocando, virou fofocalizando. Então, não pode limar um produto assim de uma hora para outra, porque, afinal de contas, tem a grife de cenoura, de cenoura bravanel. Então, Flávio Rico está contando que estão fazendo estudos para ver o que podem mexer no Fofocalizando. E há uma expectativa de que o programa vire o quê? Um quadro. Um quadro para quem? Para realizar o sonho de Xande, para ter Léo Dias como fofoqueiro do quadro. Calma, meu sonho não era um quadro. Não era um quadro. Era o quê? Meu sonho era ele às tardes, com Dona Regina. Coitada. Cadinha, Dona Regina. Mas tudo bem. Mas era só ele fofocando. Calma, não era ele fora do estúdio. Podia estar fora do estúdio. Entendi. Eu vou escrever esse programa para... Ah, não. Peléjo não está mais lá, não. Quem é... Não. É Dani Lee agora. Você manda para... É Dani, é Dani. É Dani, é Dani. Seguindo aqui com o Pagodinho. Com o Pagodinho fofocalizando. Então, gente, o negócio é o seguinte. Pode virar quadro. Eles estão desenhando ainda. Na verdade, o Flávio Henrique até havia contado que nem estavam desenhando ainda, mas que há o interesse em ter um novo programa das tardes e que esse programa siga com a Cris Flores. Então, é possível que parte da equipe seja aproveitada. Eu acho que para a Cris vai ser uma coisa muito boa, gente. Porque eu vou fofocalizando hoje. Não é um programa que as pessoas olhem e digam... Oh, o programa, né? Então, acho que para a Cris Flores vai ser muito bom, especialmente para esquecer aquela fatídica entrevista que ela fez com a mãe de Larissa Manoela. Será que esquece? É, eu acho que vai ser uma marca que vai ficar tipo grávida de Tabaté. Vai ser igual da mulher do... A mulher lá do... Ai, gente! A barriguda. A da barriga. A grávida de Tabaté. A grávida de Tabaté. É, acabei de falar porque... Ai, não ouvi não. Não ouvi não. Não foi mal. E aí, eles podem aproveitar algumas pessoas. Eu espero que, de fato, eles aproveitem o máximo possível da equipe. Porque, assim, gente, eu não gosto de fofocalizando. Acho que é um programa ruim. Mas eu torço que os empregos sejam mantidos. Então, eu torço que o SBT faça um programa bom, melhor do que esse, entendeu? Com uma repaginada, que a Cris fique. Que até o Léo possa ficar fazendo as fofocas, se for o caso. Mas aí vai virar fofocalizando, Edu. Não, um quadro, né? Pelo amor de Deus, é um quadro. Não precisa ficar o tempo todo fazendo fofoca. Não, mas aí vai ser um quadro. Para ter um quadro, tem que ter um programa. Sim, mas aí pode ter outros assuntos ali. Como a Cátia Fonseca faz, por exemplo. Eu acho que a Cris Flores tem condições... Não, tem, é. Tem. Realizar esse tipo de programa. Mas aí, entre... É porque a Regina está para amanhã, não é isso? A Regina está para amanhã. E o pessoal do Portal Alta Definição está contando que não será com o César Filho. Deve ser com a Michelle. Ai, graças a Deus. Deve começar daqui a pouco aqui. Graças a Deus. Tá? Então é isso, gente. O que vocês acham? Tem salvação fofocalizando? Deixa eu botar a galera aqui. Marcelo, Edu e Xande, espero que não tenha o Cartolano. Já contribuiu esse ciclo e mantenha... O Cartolano está em alta no SBT, Marcelo. É um olho... Então, fofoca dele, Edu. Em off. Ah, não pode ir em home, né? Então, deixa em off. Faz o pichote, deixa em off. Então... Eu acho que já te contei, mas depois eu falo. O Cartolano, eu acho ele bom apresentador, tá? Eu acho que ele foi bem no Vem Pra Cá. E agora, ele é um rosto bonito na televisão, ele é uma novidade na televisão. Eu acho que até vi química com a Patrícia, né? Até ele tem uma químicazinha. Porque a Patrícia Bravanel foi bem generosa, né? Não foi igual a... Não, a Patrícia Poeta não foi igual. A Flore seria um excelente nome para repórter de rua. Concordo? Ah, não, gente. Ah, não. Não, ela está bem. Para o repórter de rua, ela está bem. Ela está animada. Eu acho que pode render pautas muito boas. Ah, eu acho que ela é tão forçada, gente. Zilda, deixa acabar o fofocalizando. Está aqui a opinião da Zilda. Aqui, o Michel deu uma dica muito boa. Volta Falando Francamente com o Cris Flores. Você sabia que o primeiro programa que a Cris Flores participou foi o Falando Francamente? Que ela ia como editora, se eu não me engano, da minha novela. Ela era a editora da minha novela. E ela ia lá com a Sônia Abrão para poder divulgar a capa da revista. Tem que saber se a SBT tem a marca, né? Mas eu acho que Falando Francamente lembra muito Sônia Abrão. Eu acho que é a cara de Sônia Abrão também. É a cara de Sônia Abrão. É, eu acho que é melhor fazer um outro nome. Você sabe o que é melhor? Até o vídeo de Sônia Abrão. Traz Sônia Abrão. A Sônia Abrão, a Sônia Abrão, eu acho que ela faria mais bonito que o fofocalizando. Com certeza. E ia ter mais audiência. O teto do SBT é maior. Sim. Mas eu acho que não ganharia da Record, mas... Mas aí tinha que tirar algumas pessoas do lado da mesa dela, né? Olha o Jean aqui, ó. Jean é maldoso, ó. Olha, se a dona B esperar até 2024 para resolver o fofocalizando, eles vão ter que disputar audiência com o canal do... É o boi. É o boi. Pô, boi. Ah, que isso, Jean. Que isso. Eu acho que eu concordo. Do jeito que vai, Edu. E olha que eu sou a cibetista, viu? Você é cibetista? Meu filho, eu fui. Mas graça a Deus, eu larguei de ser. Não, eu fui também. Agora eu fiz tudo como produto. Eu tudo quero. Agora é tudo produto para mim. É tudo cotovelo. Eu fui também. Ah, eu tenho até... Eu tenho até o bonequinho no teletom. Então, é porque assim, para mim é tudo cotovelo. Sabe médico na mesa de cirurgia que já nem olha mapa nada, porque acho que é tudo igual? Entendeu? Já vai no automático. É, já vai no automático. Porque assim, eu gostava muito do SBT. Na época, o SBT brigava com a Globo. Isso, eu também. 97, 98. Na época, você contratou o Campeonato Brasileiro, que teve aquela briga. Dava mais encoxada na Globo naquela época, entendeu? Era? Dava mais encoxadas boas. Comprou o Copa do Brasil. Meu Deus! O Edu, está pior do que Rebelde. Está pior. O SBT vai comprar... Eu não estou sabendo, Michel. Eu não estou sabendo. Tomara se comprar uma boa. Eu acho que a Band e o SBT poderiam bater lá na HBO. É porque a dona Cristiane Cardoso esquece que vai botar novela. Eu não sei o SBT. A Band, eu acho que pode ser. Vai ser interessante. O SBT, eu não sei não, viu, Edu? Vale a pena pagar para botar lá, eu penso. Mas o SBT não tem contrato com a Televisa de exclusividade? Não, ele tem contrato. Mas acho que no Brasil, eu acho que pode. Mas acho que pode. Tanto que eles até... A novela Infância de Romeu e Julieta não tem uma parceria para passar. Ah, está no Amazon, né? É, eu acho que pode sim. Edu, que flop é essa essa novela, hein? Qual? Ah, de Romeu e Julieta, hein? Ih, meu filho, aqui no Rio não está dando dois pontos. Não tem brinquedo. Porque as outras novelas, Cúmplices, Carrossel, Chiquititas, a gente via CD, CD não, né? Música, via brinquedo, boneco. Gente, não tem nada. Não tem.